Oi, meu nome é Débora Strassi, sou pintora profissional na cidade de Campinas, São Paulo. Trabalho com pintura profissional aqui há sete anos. A minha história como pintora, na verdade, começou há 15 anos atrás, quando a construtora me deu um golpe e entregou a casa toda mal acabada. Fiz a minha casa três vezes no final das contas e apliquei também textura rolada na casa. Foram os primeiros passos. Hoje, aqui em Campinas, as mães descobriram o que eu faço e eu trabalho com pintura profissional e atendo mulheres. A maior parte das minhas clientes são mulheres e o meu maior carro-chefe é a qualidade no acabamento. Também a indicação de uma mulher para outra. Nunca fiquei sem trabalho nesses últimos seis anos, porque eu fiz uma fidelização de todas as minhas clientes com a qualidade que eu entrego, a limpeza e tudo mais. O carinho, a atenção, a busca dos materiais, a ajuda na compra. Eu acho que tudo isso é o carro-chefe da minha empresa hoje. Obrigada por estar participando disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí